É Wilson Farias Muito prazer em te ver Rapaliga metida Muito mais feia e acabada Tu és uma bandida Eu ainda lembro do jeito Que a gente trepava É muito melhor uma cachorra Ou então uma vaca Puta safada, queica, fragelada Que fazia de tudo Trocou meu cacete gordinho, fofinho, lindinho Me traiu com um burro Um burro Aquele jumento até hoje trepa com você Aquele maldito jumento até hoje quer você Eu sei que o safado da história Também fui eu E este medo terrível De apunhar nessa boceta Agora é meu Sei que eu devia aceitá-la de volta Mas não consigo A sua buceta está Igual a boca de um cinto Tão grande, tão larga e só Resta nela um buraco Seria difícil gozar Com simples caralho Puta safada, queica, fragelada Que fazia de tudo Trocou meu cacete gordinho, fofinho, lindinho Me traiu com um burro Um burro Aquele jumento até hoje trepa com você Aquele maldito jumento até hoje come você E eu sei que o safado da história Também fui eu E este medo terrível De apunhar nessa boceta Arromada Agora é meu